Um acordo fechado no Tribunal Superior do Trabalho pode evitar mais greves dos trabalhadores do setor aéreo. Depois de meses de negociação, representantes de empresas aéreas e aeronautas assinaram um termo aditivo que define questões relacionadas à jornada de trabalho e à qualidade de vida dos pilotos e comissários. De volta ao Tribunal Superior do Trabalho, representantes das empresas aéreas e dos trabalhadores da aviação civil se encontraram para selar um acordo histórico. O termo aditivo à convenção coletiva, assinado na presença do vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, foi costurado após seis meses de negociação. Um acordo histórico. Há anos que não havia um acordo como esse abrangendo tudo aquilo que futuramente a lei poderá vir a disciplinar. Está sendo discutido, mas se antecipou aquilo que a lei estaria regulando para um acordo que hoje possibilitou que seis meses atrás terminasse uma greve e agora não se começasse outra para discutir aquilo que foi possível fechar em termos de acordo coletivo. O embate entre as duas categorias chegou ao fim com a definição de questões relacionadas à jornada de trabalho, as folgas e a qualidade de vida dos pilotos e comissários. Também houve avanços em relação aos pontos considerados importantes para a manutenção da segurança nos voos. Madrugadas consecutivas, hoje nós temos até seis madrugadas voando, sem uma regulamentação específica para essa questão. Trazemos para esse acordo uma limitação para isso. Isso interfere diretamente na segurança de voo. O que ficou acertado aqui no Tribunal Superior do Trabalho vale tanto para os aeronautas que trabalham no Brasil, como também para os tripulantes contratados por companhias aéreas nacionais com base no exterior. As novas cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho têm validade até novembro de 2016. O fim do impasse foi comemorado pelas duas categorias. Temos um item principalmente da qualidade de vida do aeronauta que são as folgas. Embora todo mundo ache que todo mundo tem oito folgas, o aeronauta concorre a oito folgas, porém ele não vai para casa todo dia. E ele está fora de casa 22 dias por mês. Hoje nós fizemos história, hoje nós garantimos o avanço, nós garantimos qualidade e sustentabilidade para os próximos cinco, dez anos da aviação brasileira. Tchau.